E aí E aí que que ela meteu aí que maquininha foi essa aí passou a e aí e aí e aí exatamente não vou fazer mais e aí cara e aí cara tudo bem tranquilo como é que você tá tranquilo também nosso amor aqui eu vou abraçar todo mundo amorzinho aí que dá legal e aí gostou da nossa cara viu os cabelos é interessante a gente veio foi assim a gente tava com a gente falou que a gente tava no meio do mato a gente virou e chegou aqui foi mais ou menos assim tá ligado a gente passou pelos produtores de leite isso o cara andando ali atrás da vaca que ela ia dormir né tinha que resolver logo né aí a gente chegou aqui ele falou não a gente tá no posto então o cara não beleza só que eu postei a 6 só tem a polícia por aqui aí foi lá Pô galera tem um posto aqui em frente a minha casa eles falaram que tava naquele óbvio que era aquele e para chegar aqui tem que pegar o que um jegue atravessou não foi te deu o pé de carro deu o pé de carro deu o pé de carro teve acesso não estragou o carro não Igor barro essas coisas eu vim bem devagarzinho vim devagarzinho quanto é ver trocando ideia quanto é black é 5 horas né 5 arinha mas foi tranquilo sem trânsito nenhum né sem trânsito nenhum foi pegar uma dutra direto e foi embora foi se amando e veio falar o mal dos outros exatamente meu amigo sabe porque a gente está aqui não não sabe você não vai contar não? não por favor faça as urnas então é que vai ter um evento aqui da lançamento da Alienware no Brasil e a gente foi convidado né e como aqui em São Paulo a gente mora no Rio exatamente quer dizer a gente né São Paulo a gente não tá em São Paulo a gente vai viajar ainda pra São Paulo entendi pra ir pra lá 50km mais ou menos isso e aí a gente ficou aqui vocês estão entendendo o que é o passo com piadinha de roça aqui né a gente ficou aqui na casa do Croix mas não é piada é realidade é não to entendendo a parte da piada olha que piada que caramba veja bem olha só tem passarinhos cantando aqui isso é mentiroso mentira são 7 horas da noite entendeu tem um maluco ali acordeiando a vaca dele papo reto ta ali o maluco ali apertando antes da vaca ir dormir né antes da vaca ir dormir senão não vai ficar ruim pra apertar as tetas a gente vai de jeito tem uma galera que não manja o que que é Alienware Alienware galera é a marca de PC gaming da Dell certo ela é muito grande no mundo inteiro e agora estamos no Brasil oficialmente a gente nem sabe o que que vai rolar lá na parada na verdade né vamos ver né depois a gente diz o que que é isso aí é o fantasia é quem que vai lembrar disso aí hein ninguém exatamente e de escola e de escola mas teve uma versão você viu a versão que teve teve uma versão nova recente é mesmo recente teve mas é com Carla Perez então é ruim pô a Carla Perez ta aguentando mais né é verdade calma ai né cara cara desculpa Carla Perez eu não quis chamar você de velha na moral Carla Perez ai a tua playboy do natal cara na moral antes do silicone né pré silicone a playboy da Carla Perez eu não imaginava de qual ano qual ano ai velho né dois talvez vamos lá caralho e é isso galera os moleques estão aqui então quis fazer um gravo de tem que gravar esse momento aqui que não é difícil acontecer difícil a gente chama geralmente mas é uma assim assim de pertinho né esse contato assim ó ó ó ó essa é a hora que todo mundo tira print faz montagem o cara já sumiu ali ó o cara já sumiu o cara do DJ bom galera então é isso aí vídeozinho pra vocês aí pô tem que gravar aqui com a galera e mano to feliz que esses porra louca ta aqui mano ta nada to sim to sim vocês sabem que eu to sim tem que gastar luz com a gente gastar água maneiro me amar maneiro da hora é nois é o Kroos show aburrador com a mão